Dois alunos mataram aula e aí resolveram ir para a pracinha para fumar umzinho, né? A pracinha ali atrás da escola com um grupo de noiados, porque sempre tem um grupo. Só que o bagulho, meu amigo, deu numa viagem erradíssima. Bad trip total. Dois estudantes se estranharam e aí, ó, o que que aconteceu? Um meteu a facada no outro. Aí sim, todo mundo saiu correndo pra dentro da escola. Todo mundo entrou gritando, pedindo socorro, chamou a polícia. As informações eu quero agora, aqui na tela, qual o nome dele, sabe o nome dele? O programa Que Nunca Esconde a Verdade de Você está aqui no Cruzeiro Novo, porque um estudante do Centro Educacional número 2 acabou sendo esfaqueado por um outro aluno. Só que o crime não foi dentro da escola, foi do lado de fora. A vítima foi socorrida para o hospital de base. Segundo algumas pessoas, ela perdeu bastante sangue. O crime foi por volta das 9 horas da noite, aqui no Cruzeiro Novo, na quadra 805, bem aos fundos do Centro Educacional número 2, porque a gente vê que a escola toma o quarteirão inteiro. A vítima e o autor deveriam estar na sala de aula, que é o horário que os professores dão aula para os alunos do EJA. Só que eles estavam, segundo algumas informações, nessa praça, aqui atrás do colégio. Ali, mais à frente, tem um parquinho e também tem um espaço de ginástica laboral. Eles estariam sentados debaixo de uma árvore em um banco. Ninguém sabe dizer ao certo qual foi a motivação desse crime, se eles tiveram uma discussão antes. O que se sabe é que este aluno levou uma facada nas costas, próximo à costela, e depois de ferido, mesmo sangrando, caminhou por todo esse espaço, chegando na frente do colégio, pedindo ajuda. Era nesse banco que o estudante que acabou sendo esfaqueado estava juntamente com outros rapazes. Era um grupo, segundo algumas testemunhas. O aluno esfaqueado se chama Mário. Foi o único nome que a direção da escola quis repassar. Até porque ela não quer atrapalhar as investigações. Porque o autor, que também estuda no colégio, depois de desferir a facada, fugiu. Ele já foi identificado, mas até agora não foi preso. Mário, mesmo ferido, veio caminhando. Lá da praça, passou por aqui. Ele contava com a ajuda de um colega, onde ele se apoiava. Também tinha um outro rapaz junto com eles. Mário, a todo momento, usava a própria camisa para estancar o sangue do ferimento. Até que ele sentou aqui na porta do colégio e pediu ajuda ao vigilante do Centro Educacional Nº 2. O socorro foi chamado e uma equipe do SAMU atendeu o rapaz rapidamente. Ele foi encaminhado até o hospital de base. E o caso agora passa a ser investigado pela polícia civil. Def, alerta, falou. Tá falado. Tchau, tchau.